Pelo amor de Deus, quem é que tá chegando por aqui, eu não sei não quem tá chegando por aqui. Quem tá chegando no nosso 98115-288 é o zap zap aqui do programa, todo mundo participa. O passado às vezes aparece na memória, o normal tem amor e o bebê são queridos e continuar. Pelo amor de Deus, que é o amor de Deus? A música linda, essa é a minha amor, mas tudo aquilo que eu vou algar, como é que eu vou algar, como é que eu vou algar, como é que eu vou algar. Obrigado meu amiga Zilma Monteiro, a saudade do feijão da Zilma Monteiro junto com a Mara viu? A turma faz um beijão da melhor qualidade Vou te contar, viu? Vou te contar Deixa eu mandar uma vez um abraço aqui pra galerinha Que tá lá no posto A galerinha tá trabalhando, tá na escuta Tão lavando aquele carro daquele jeito Gente, se você quer deixar o seu carro lindo, lindo Bonito Brilhoso Você sabe que a primeira impressão É a que fica, você sabia disso? É real Vai que você vai fechar um negócio Aquele negócio da sua vida Aí O seu cliente Ou o seu futuro sócio Ele marca aí Vamos, vamos no shopping, vamos tomar um café Vamos ali pra... Geralmente se fecha também Tanto na parte de venda Quanto também se você for fechar com o sócio Aí você chega lá Com um carro Você vê que é um carro bacana Mas você chega com o carro todo espanhapado Todo sujo Aí o teu sócio O teu cliente vai olhar Poxa, se ele cuida do carro dele assim Imagina do negócio Já acredite, hein? Pandia Coach Vou te dando esse treinamento Quando você for fechar algum negócio Cuide da sua roupa Cuide da sua aparência E também do seu bem Se você tiver carro Chegue lá Ah, Pandia É... Só por causa de você não vou fechar Ah, vai contribuir Não vai por mim Senão você vai fechar Sem coisinha aí De um, dois reais Que só dá pra cobrar o ovo, né? Não é? Pois é Agora você quer fechar coisa grande Você quer ser grande Você quer ser águia Ah, você não nasceu pra ser cauda Você nasceu pra ser cabeça Então, os cabeças pensam desse jeito Entendeu? Pra mudar a tua vida Você vai fechar um grande negócio E aí você vai chegar Todo amarrotado Vai chegar com uma uara E passada Com o cabelo todo esculhambado É, então pega a sua melhor roupa Principalmente essa técnica, tá? Principalmente pra você Que vai fechar um negócio Você tem que chegar lá Arrumadinho, bonitinho Cheirudinho Lá também Tem um pãozinho com gergelim Que diz que é uma maravilha Essa semana eu vou esse do Uma passada lá Pra gente bater aquele papo E vai fechar um bom negócio Com o meu amigo, tá? Aí, também Além do coxo Deixa seu carro bonito Belo Cheiroso Todo, todo trabalhado Na beleza Vai levar aquele salão, né? Aquele banhozão de salão Seu carro Não importa o ano Ele vai sair de lá Limpinho Cheirosinho Tá certo? Você também encontra lá O... O... Você tá com... Tá com aquele Volante desgastado Né? Aí, geralmente a galera Também não tem dinheiro Pra mandar fazer no couro Ah, meu amigo Presta atenção, hein? No curso do Bet O Betinho Você vai encontrar O Ney das Capas Sim O Ney das Capas Ele deixa o seu volante No grau O jeito Tá com uma capa Ela bacana, legal Que vai atender A sua necessidade No curso de lavagem Do meu amigo É O Betinho E aí Eu falei com o dono do curso Que é o Roberto Cabral Eu vou dizer pra vocês Não fale com ele Falar Fala com a turma que faz O carro bonito Bacana Vai trocar a capa do volante Lá com o Ney Mas não fala Olha Pega essa dica do Camilo Não fala Preste atenção Não fala com o Roberto Cabral O nome do curso do Betinho Pra que, Pandinho? Olha que ficou o curso do Betinho Olha que ficou o curso do Betinho Eu não devo falar com ele Por que eu não devo falar polímpania Com o Roberto Cabral Porque é o seguinte Se você é uma pessoa Que é químida Se você é uma pessoa Assim Que não gosta de muita Muita coisa chegada Porque assim O Roberto Cabral Ele é muito catastral Ele é igual o meu Sauduço sócio O sugro Né? Que Deus o tenha Ele tira onda de tudo Ele é um brincalhão Que tem uma energia Certo Maravilhosa Não, não dê que pandinha Para o Roberto Cabral Se você está naquele dia Rolindo Perfeição Naquele dia que você diz assim Nossa Que dia é esse Olha Dá uma passada Lá no doce O Betinho Eu quero falar com o Roberto Cabral Passa lá Pega um café Pega um panzinho Para você levar o carro Passa lá Então Eu quero falar com o Roberto Cabral Roberto Cabral Qual é a mensagem de hoje? Ele vai Falar com a mensagem Mas ele olha Não vem Nem me chamar De parente do Cabral O Pedro Alves Cabral Porque rapaz Ele não fez o serviço completo Por que ele não fez o serviço completo? Porque ele Acabou o plano Ele não descobriu totalmente o Brasil Acredita Só para ter uma ideia O padrão Do Roberto Cabral Está pensando o que? Roberto Cabral Rapaz Só te abençoe Te ilumine Logo logo Eu vou fechar um negócio Para mim e para você Para que seja aqui O nosso apoiador cultural Mas eu não tenho dúvida Que você procura fazer Tudo com muito amor Com muito carinho Vai juntar com ele rapidinho aqui E perceber que o meu amor Ele é cheio de alegria Ele é cheio de alegria Tira caçaco Bota caçaco Tira caçaco Bota caçaco Aqui assim Surveu a gente lava Sem sol A gente lava Porque a nossa especialidade É deixar o seu carro limpo Belo e seroso Top Onde fica? É o poço na meia É o poço do pretinho Onde fica na maior montaú Sim Na maior montaú Na maior montaú Na maior montaú Na maior montaú 644 na cidade nova Deixa eu mandar um abraço Para a galera Que está ouvindo a gente Que está curtindo a nossa programação E lavou o seu carro Kennedy Ederson Ribeiro O Mike O Mike Também tem o José Até o Jonathan E tem também Ele O Cabral 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 Não desculpe O prazer Porque acabou o plano Cabral 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 Cabral